A Vila Medieval de Óbidos é uma das mais características e bem preservadas de Portugal. Suficientemente perto da capital e situada num ponto alto, próximo da costa atlântica, Óbidos teve uma importância estratégica no território. Já ocupada antes de os romanos chegarem à Península Ibérica, a vila tornou-se mais próspera a partir do momento em que foi escolhida pela família real. Desde que o rei D. Dinis a ofereceu à sua esposa D. Isabel, no século XIII, ficou a pertencer à Casa das Rainhas que, ao longo das várias dinastias, a foram beneficiando e enriquecendo. É uma das principais razões para se encontrarem tantas igrejas nesta pequena localidade. Dentro de muralhas encontramos um castelo bem conservado e um labirinto de ruas e casas brancas que encantam quem por ali se passeia. Entre pórticos manuelinos, janelas floridas e pequenos largos, encontram-se vários motivos de visita, bons exemplos da arquitetura religiosa e civil dos tempos áureos da vila. A Igreja Matriz de Santa Maria, a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São Paulo, o Pelourinho e, fora de muralhas, o Aqueduto e o Santuário do Senhor Jesus da Pedra, de planta redonda, são alguns dos monumentos que justificam uma visita atenta. Assim como o Museu Municipal de Óbidos, onde se encontram as obras de Josefa de Óbidos, foi no século XVII uma pintora de referência e uma mulher com uma atitude artística irreverente no seu tempo. Os seus quadros refletem a aprendizagem com grandes mestres da época, como os espanhóis Zurbarã e Francisco de Herrera, ou os portugueses André Reynoso e Baltasar Gomes Figueira, seu pai. Qualquer altura é boa para visitar Óbidos. Pelas histórias de amor que aí se contam e pelo ambiente medieval, é uma sugestão inspiradora para um fim de semana romântico ou simplesmente tranquilo. E se incluir uma noite de alojamento no castelo, então o cenário será perfeito. Na gastronomia local destaca-se a caldeirada de peixe da Lagoa de Óbidos, ainda melhor se acompanhada pelos vinhos da região de Marcada do Oeste. Outra atração é a celebre Ginginho de Óbidos, que se pode apreciar em vários locais, de preferência num copinho de chocolate. Durante todo o ano, um programa de eventos traz alguma animação a esta pequena localidade, mas sem dúvida os mais concorridos são o Festival Internacional do Chocolate, o Mercado Medieval e a Óbidos Vila Natal, em que se decora a vila com motivos alusivos à época. Referir também o fólio Festival Literário Internacional de Óbidos, a CIPO, Semana Internacional de Piano de Óbidos, o Festival Latitudes, Literatura e Viajantes, e mais recentemente o Óbidos Vila Gaming, que concedem uma atmosfera especial ao lugar. É desde 2015 cidade criativa da literatura da Unesco. Óbidos deriva do termo latino ópido, significando cidadela, cidade fortificada. Nas suas proximidades, ergue-se a povoação romana de Eburobrício. Terá sido tomada aos mouros em 1148 e recebida a primeira carta de Fural em 1195, sob o reinado de Dom Sancho I. Óbidos faz parte do dote de inúmeras rainhas de Portugal, designadamente Dona Urraca, de Castela, esposa de Dom Afonso II, a Rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis, Dona Filipe de Lencastre, esposa de Dom João I, Dom Leonor de Aragão, esposa de Dom Duarte, Dom Leonor de Avis, esposa de Dom João II, entre outras. Em 1527, viviam 161 habitantes na vila, o que correspondia a cerca de um décimo da população do município. Foi de Óbidos que nasceu o concelho das Caldas da Rainha, anteriormente chamado de Caldas de Óbidos. A mudança do determinativo ficou adversa às temporadas que aí passou a Rainha Dona Leonor. A 16 de fevereiro de 2007, o Castelo de Óbidos recebeu o diploma de candidata como uma das sete Maravilhas de Portugal. Em 2015, as muralhas da vila de Óbidos integraram o projeto Maravilhas de Portugal, uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural e da multinacional Google, que permite ver ao detalhe, numa visita a 360 graus, 57 monumentos disponíveis online a partir das páginas da Google ou da Google Maps. Óbidos já tem habituado os visitantes à sua transformação pela altura de Natal. Nos últimos anos, a conhecida vila transforma-se na Vila Natal, um local místico que encanta miúdos e graúdos pela beleza e diversão que proporciona a todos. Adicionalmente à Vila Natal, Óbidos tem outros eventos, tais como a Feira Medieval, onde o castelo regressa às suas origens medievais e onde se pode experienciar o que era viver nessa época. O Festival do Chocolate é também um evento que desperta muito interesse nos turistas. Neste festival podem ver-se esculturas de chocolate de tamanho real, as crianças podem participar em workshops e fazer os seus próprios chocolates. Desde 1996, a Associação de Cursos Internacionais de Música, ACIM, organiza a Semana Internacional de Piano de Óbidos, CIPO, que inclui masterclass com intérpretes e professores de piano nacionais e estrangeiros, como o Josep Colón, para além de um programa de concertos diversificados. Mais recentemente, Óbidos promove anualmente o evento Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, um evento focado na cultura literária e musical. Fólio Internacional de Piano de Piano de Piano de Piano de Piano de Piano de Piano. Fólio Internacional de Piano de Piano de Piano de Piano de Piano. Fólio Internacional de Piano 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 O santuário foi classificado como um monumento de interesse público em 2013. Exemplar de arquitetura religiosa, em estilo barroco, de enquadramento rural isolado. O templo inacabado destaca-se pela originalidade da articulação da sua planta hexagonal, inscrita numa circunferência à qual se anexam três corpos, dois correspondentes às torres e outro que corresponde à sacristia. No seu programa de simetrias destaca-se o jogo de janelas invertidas. O seu interior apresenta três capelas, a Capela Mor, dedicada ao Calvário, com uma tela de André Gonçalves e as capelas laterais dedicadas à Nossa Senhora da Conceição e à Morte de São José, com telas de José da Costa Negreiros. Está conseguindo as belas talhas barrocas, mármores, imagens e mobiliário, com telas de Vieira Portuense e de Pedro Alexandrino de Carvalho. Registam-se diversas lendas na região que pretendem justificar a origem do santuário. Possuem em comum a ação milagrosa de uma antiga cruz de pedra com a imagem esculpida de Cristo crucificado, hoje exposta no altar-mor da igreja. A mais popular afirma que, na década de 1730, vivendo a região uma prolongada seca com grandes prejuízos para a agricultura, um lavrador foi chamado pela imagem que se encontrava escondida num combro, por entre silvados, em terreno de colugiada de Santa Maria de Óbidos, junto à estrada que ligava esta vila a Caldas da Rainha. A imagem clamou-lhe em veneração o que o lavrador veio a cumprir com o concurso de alguns outros populares, registando-se a partir de então as chuvas. A tradição pretende ainda que aquela pequena escultura havia ali sido colocada pela própria Rainha Dona Leonor para indicar o caminho das águas curativas de Caldas, constituindo-se em objeto de veneração à época daquela soberana, mas tendo depois caído no esquecimento. Com a sua redescoberta pelo lavrador e o subsequente milagre, a imagem voltou a ser objeto de devoção popular, tendo-se dirigida numa capela de madeira para albergá-la. Em 1737, foi feita a oferta simbólica da primeira moeda de esmola para a construção de um novo templo que albergasse a imagem milagrosa do Senhor Jesus da Pedra, de modo que, com risco do arquiteto-capitão Rodrigo Franco da Mitra Patriarcal, em 1740 foi lançada a primeira pedra do templo, dedicada a São Tomé Apóstolo por D. José Dantas Barbosa, arcebispo de Lacedemónia, ministro da Cúria Patriarcal, juiz das Justificações de Gênero e delegado de D. Tomás de Almeida, cardeal patriarca. As obras receberam um novo impulso a partir de 1742, quando João V de Portugal iniciou os seus tratamentos no Hospital Termal Rainha Dona Leonor, passando a visitar frequentemente a imagem do Senhor Jesus da Pedra, pela qual tinha grande veneração, oferecendo-lhe avultadas esmolas. Com esses auxílios, em 1747, iniciaram-se as solenidades de inauguração do santuário, com a chegada a óbidos do arcebispo de Lacedemónia e recepção junto ao santuário, onde foi preferida uma oração. O arcebispo visitou a família real de Encaldas da Rainha, comunicando ao soberano as datas previstas para as celebrações. Este, a seu turno, concedeu o seu aval e ordenou que o tesouro da Igreja de Nossa Senhora do Póplo fosse posto à disposição para as cerimónias. Em 1997, tiveram lugar as celebrações dos 250 anos do santuário, sendo inaugurado um núcleo museológico. Em 2010, a Câmara Municipal de Óbidos solicitou ao Gabinete de Gestão do Património Histórico a elaboração de uma proposta de classificação do conjunto, constituído pelo santuário, construções anexas, antiga Casa dos Romeiros e Chafariz, assim como de proposta para a delimitação da respectiva zona especial de proteção. Como resultado, o IGESPAR anunciou a abertura de processo administrativo de classificação. A Câmara Municipal de Óbidos A Câmara Municipal de Óbidos A Câmara Municipal de Óbidos A Câmara Municipal de Óbidos